Animais extintos que podem voltar a vida, parte 6 Moa, a maior ave do mundo Moa foi considerada a maior ave que já existiu na face da terra Se liga nessa ave mano O seu tamanho poderia chegar a 2 metros de altura E ela podia pesar a quase 300 quilos Imagina ela na panela mano Matava a minha fome por mais de uma semana Se é louco véi Moa foi extinta cerca de 500 anos atrás E ela habitava pela Nova Zelândia Onde ela era facilmente encontrada Essa ave gigantesca não conseguia voar E antes dela ser extinta Moa era considerada a maior e a mais temida ave do mundo E por ela ter desaparecido a pouco tempo Ainda é possível encontrar restos mortais Como as peles e as penas dela Isso quer dizer que muito delas ainda estão enterradas